Tem gente que faz tempestade em copo d'água, e às vezes o copo está só para o meio. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Ah, vai. 99% dos problemas acabariam. Quando eu chegasse uma pessoa e dizia, não, vamos dar uma conversinha aqui. Estou sentindo com você, você fendeu eu. Por que você vai longe de mim? Vai a sós, conversa com a pessoa. O que nós fazemos? Sai já falando para o outro. Ah, estou tão triste, com quem? Gerardo, ah, Gerardo. Gerardo devia ter falado aqui de mim. O que é isso da minha? Fendeu eu. O Gerardo. Quem diria logo ele? É, que ele tem jeito, que é uma coisa. Quem vê carne não vê coração. O homem daquela. É, é, é. Isso aí. Mas olha, isso é de família. O avô dele já não era flor que se cheira. Coitado, o avô do Gerardo. O homem está morto. Já faz quase 30 anos que está no purgatório. Está virando de um lado para o outro para ver se sobe. Está pedindo, reza. Se o teu irmão pecar contra ti, chama ele a sós. Ixi, tem coragem?